Um dia areia branca, seus pés irão tocar E vai molhar seus cabelos a água azul do mar Chanelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar, de um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade